Estudo é igual a trabalho, pra você trabalhar numa área muito boa hoje Tenho aqui uma parceria do canal que é uma mentoria, cara, pra você se tornar um líder de produto Olha só que interessante a proposta aqui, ó Mentoria PPL Professional Product Leader, né? É uma mentoria administrada aí por um profissional muito conceituado na área Chamado Marcelo Neves, né? Ele trabalha com isso desde 2001, cara Então, 23 anos já na área, é uma autoridade, um cara que sabe o que tá falando, né? A mentoria é composta de vários módulos, então não perca tempo O link tá fixado aqui no primeiro comentário do vídeo, né? Venha você também participar dessa área aí Que ela é maravilhosa, porque estudo é igual a trabalho Já que você vai estudar pra trabalhar, trabalha numa coisa boa, tá certo? E estude da melhor forma possível Que é a forma online, a forma que você não precisa em lugar nenhum Isso aqui foi o comentário do nosso querido UmaTagPorG, valeu! Ele diz o seguinte, ó Estudo igual a trabalho? Não, cara Por isso que brasileiro perde oportunidade na vida, né? Estudo deveria justamente pra não trabalhar De que adianta ser um PHD em algo e não empreender naquilo? Se for para a CCLT, nem se for faz faculdade, seja caixa de mercado Não, entendi o que ele tá querendo dizer aqui Ele tá querendo dizer emprego, né? No caso, pra você estudar pra não ser empregado de alguém, né? Mas o que eu quero trazer aqui é que vai além Empreender também é trabalhar, velho É o que eu tô falando de outra coisa Tá certo? Quando eu falo que estudo é igual a trabalho Eu estou dizendo o seguinte, né? Que é... Esse estudo que a gente faz é profissionalizante aí e tal Onde a gente vai estudar coisas úteis Pra gente ganhar dinheiro com aquilo É trabalho nesse sentido que é uma coisa que você tá fazendo pros outros, né? Quem são esses outros? No caso do funcionário, você tá fazendo pros seus patrões No caso do empreendedor, você tá fazendo pros seus clientes, né? Não é uma coisa que você faz pra você mesmo Como, por exemplo, descascar o BenTV, assistir um filme Fazer uma música, um esporte, alguma coisa Essas atividades são atividades feitas pra você Então é nesse sentido que eu tô falando Seria um grau acima, sabe? Não é... Não tô falando de emprego versus você empreender Porque tudo isso, no final das contas, é a mesma coisa É o negócio que você faz pra sociedade Você contribui pra sociedade com aquilo E a sociedade contribui com você com o dinheiro E aí, daí pra frente, que é onde começa a importar, né? Quando eu tô falando dessas coisas É mais ou menos isso Vamos pegar aqui uma visão oposta Vamos começar da atividade fim Que é o lazer Vamos supor que você pega um lazer que é uma viagem pra Disney Vai precisar de tantos mil dólares pra fazer isso O fim da coisa é você viajar pra Disney E curtir a Disney lá E nos parques, nos brinquedos Abassar o pateto, tirar selfie com o Mickey, enfim Isso é o objetivo O dinheiro é o meio pra isso E como você vai ganhar esse dinheiro? É o meio mais intermediário Ainda tá mais pra trás nessa cadeira, né? Nessa cadeia, vamos dizer Você pode fazer isso trabalhando como empregado Ou você pode fazer isso empreendendo Mas não importa o cenário É uma coisa que acaba ali, né? O objetivo de todo estudo, todo trabalho Acaba no dinheiro, tá certo? E o REC, o atalho, o bypass é hora Se você conseguir uma forma de ganhar o dinheiro Sem precisar passar pelo estudo e pelo trabalho Esse é o ideal, né? Seja você herdando, seja você ganhando uma loteria Ou alguma coisa assim, né? Na ausência da escassez de dinheiro Seria mais ou menos essa ideia Todo o resto se torna indispensável, né? Então vamos supor Se você é um aposentado Uma pessoa já de certa idade Tá estudando um negócio Provavelmente você não vai tirar dinheiro daquilo ali Perder tempo, né? Você pode... É mais ou menos essa a ideia do vídeo Que eu tava fazendo Falando sobre isso, né? Que, mano, você... Falta esse salto pras atividades finais Porque muito no passado, né? A humanidade vivia uma situação de produtividade baixa Então as pessoas, elas trabalhavam Produziam e só conseguiam sobreviver Elas ficavam nesse ciclo Ela não tinha esse excedente que a gente tem hoje, né? Que é o que tá transformando total A experiência de vida humana Que é essa coisa que vai te permitir viajar pra Disney Comprar um carro legal Enfim Todas essas coisas que são além do nível básico de vida Que é o lazer E aí eu comentava justamente sobre isso, né? Que a pessoa... Ela viveu uma situação de pouca produtividade Então ela não conhece Ela não desenvolveu esse gosto pelo lazer Tá certo? Essas gerações passadas Por quê? Não tinha como Não sobrava recurso pra pessoa se divertir E aí tem esse choque com essas gerações mais novas Que é justamente o contrário Mano, a gente cresceu aí Mesmo eu que sou uma geração Y Imagina as gerações mais novas Mano, eu cresci fazendo tanta coisa legal Tanta coisa divertida Aprendi a tocar Jogar videogame Via filme Fazia um monte de coisa Via série lá também Enfim, tinha um monte de coisa de lazer Que eu fazia com o meu tempo Antes de precisar trabalhar Porque quando a gente começa a trabalhar Você pensa, mano, é tempo demais fazendo isso aqui Estudando e trabalhando, sabe? Parece que o mundo, né? Da forma que a gente acaba vivendo Numa carreira clássica Não faz sentido pra gente Porque a gente vê A gente não precisa daquilo pra sobreviver, né? Aquele nível básico de vida Essa sobrevivência já é mais ou menos que Provida por default Porque a sociedade é muito produtiva, né? Aquele velho exemplo Você tem as pessoas que moram na rua Elas morrem de fome Elas estão lá E recebem recursos aí da sociedade Que é o excedente Que a sociedade produz, né? Então no limite qualquer um de nós Não precisa trabalhar pra sobreviver A gente trabalha por essas outras coisas E aí a gente chega nesse choque, né? Que, pô, a gente trabalha tanto Que a gente não consegue nem ter tempo Pra fazer as outras coisas A gente se pergunta Por que a gente tá trabalhando Afinal de contas É nesse nível que eu tô falando Entendeu? É um nível acima, né? Dessa questão de como você faz o dinheiro Seja você o dono da empresa Seja você o empregado Enfim De uma maneira de outra Você tá fazendo dinheiro de alguma forma, né? Que ao menos você tá estudando Pra ser o investidor, né? Que é aquele cara que investe lá Gasta uma fração do tempo dele E fica com bastante tempo livre Aí sim Aí eu concordo contigo Agora Falando que você vai montar empresa Vai ficar gerenciando funcionário Contratando Vendo processos Não sei o que, não sei o que Se a sua jornada de trabalho Pelo menos No máximo Quatro horas diárias Não tá tendo Você tá trabalhando do mesmo jeito É mais ou menos essa ideia, né? E aí A galera tá falando aqui, né? Sobre isso, né? E aí Vamos ler os comentários aqui Que tem um debate bom, né? Nesse vídeo Deixa eu ver se eu acho O vídeo aqui Cara Tá aqui Tá na minha tela Ainda bem O Oni Clã Snoopster, né? Ele tá sempre aí comentando Valeu Para empreender Ou para arrumar emprego E remunerar e bem, né? Se não for pra isso Fica em casa Descasco bem te vi Ou assistindo vídeo De divulgação científica, né? Tipo o ponto em comum Ou ciência todo dia Documentário Só por curiosidade Só quando eu estiver afim Exatamente Quando a gente fala Desses estudos Principalmente estudo formal Faculdade Essas coisas Tem um problema Que é muitas horas É muito tempo Ali aí tem as provas Tudo bem Que você pode pensar Que o idoso Ele não tá fazendo outra coisa Ele tá fazendo só isso Ele não tá tipo 8 horas Ele vai lá Estuda lá As horas da faculdade Depois ele tem um dia livre Se você for pensar Por esse lado Ok É diferente da realidade Que a gente tá acostumado De trabalhar de dia Para estudar de noite Aquela praga Que a gente perde Os melhores anos Da nossa vida A gente perde Fazendo isso aí Mas ele tá falando isso É um estudo por curiosidade Porque é legal Você põe lá Na Ristor Channel Na Discovery Sei lá Vai assistir um documentário Alguma coisa É uma atividade de lazer Só que é um lazer Que não é aquele lazer Que você vê um BBB Por exemplo Você vê uma coisa assim Você tá vendo outra coisa Mas não deixa de ser lazer Porque é contado De uma forma interessante Usando uma linguagem De lazer E não o professor Não sei como é hoje em dia Na minha época O professor ficava lá Escrevendo na luz E tem um monte de bobagem Lá E você copiando no caderno Pelo amor de Deus Vai passar tempo Isso aí A faculdade é diferente Porque o compromisso De frequentar Todo dia se dedicar E pior ainda No presencial Então se no fim Só você tem compromisso E outras pessoas Não tem compromisso Com você Isso é ruim Ainda mais quando envolve Algo que é útil Para ser uma atividade econômica Parte dos saberes científicos Estão atrelados à faculdade E são usados Para construir o mundo À nossa volta Se não houvesse isso Não haveriam prédios Nas cidades Tantos privados De uso público Tipo shoppings Quanto outros Tipo autódromo Estádio etc Nem as tecnologias finais E avançadas Tipo PC Inclusive Os que são Gamers O Mac O Macbook Celular O iPhone Inclusive etc Então é isso Basicamente Mas eu diria Que o seguinte Essa vida mais focada Em atividade de fim É muita novidade Na raça humana Porque a raça humana Evoluiu Para quem acredita Em teoria da evolução Os caras falaram 12 mil anos Que existe o homem Quem é cristão Acredito Foi criado Mais ou menos 5 mil anos atrás Mas não importa a sua fé Se você é um crente Da evolução Se você é um cristão Não importa o que você acredite É muito tempo A gente tem ali Seja 12 mil anos Versus 200 anos Ou 5 mil anos Versus 200 anos É um tempo muito grande Na existência humana Que a vida do ser humano Era muito ruim Era muito limitada Muito básica Por causa da baixa produtividade Então o ser humano De fato tinha que viver Para trabalhar E aí você criou Toda uma cultura Aquela história Que eu até falei Em um vídeo passado Mas se você está Fazendo uma coisa ruim Você precisa de uma justificativa Para fazer aquilo O que é bom não Então olha que libertação Que a gente tem Com a alta produtividade A gente pode fazer coisa Sem significado De nenhum O negócio Precisa ter um significado Transcendente Aquilo que ele é Na sua essência E na Disney Por exemplo Precisa ter um significado De ir na Disney Não é um negócio gostoso Você vai lá Vai participar Do brinquedo Sei lá Uma atividade que você gosta Por exemplo Eu gosto de nadar Eu preciso de alguma Alguma explicação Não estou abrindo mão Desse tempo Para ter um resultado Não mano É gostoso Faça aquilo ali Porque é bom Descascar o ventre Jogar videogame Ver filme Seja lá o que for Então essa alta produtividade Está nos trazendo Para esse ponto Que a gente pode focar mais Em fazer as coisas boas E aí quando você pega Coisas assim Que são ruins São atividade meio É ruim porque É ruim Você trabalha Para ter o salário Depois do salário Você vai fazer as coisas Estudar Você estuda Para depois Se você já empreender Ou arrumar um emprego E depois fazer dinheiro É uma coisa ruim Você está fazendo aquilo ali Por aquilo Se você pensar assim Por isso que é estranho Choca muito você ver a pessoa Fazer uma faculdade Porque você fala Tudo bem São gostos Isso aí a gente pode entrar Quando a pessoa gosta de uma coisa E você gosta de outra Ok Mas é chocante pensar Mas a pessoa tem aquele tempo ali Ela podia estar fazendo tanta coisa Eu às vezes no meu trabalho Eu sempre lembro do meu dinheiro No meu trabalho Esses dias meus Eu estava em uma reunião lá Nossa senhora Que sono que me deu Aquela reunião Eu falei Que bagulho chato isso aqui Porque codar é muito legal Agora fazer reunião Falar sobre software Isso aí é chato pra caralho Meu Deus do céu Já pensando no dinheiro Pensando no que eu ia fazer Com o dinheiro depois Para compensar aquele momento Lembro da faculdade A mesma coisa Chegava lá Puta Professor chato lá Ensinando as matérias Dava um sono Eu lembro Eu sempre conto essa história No dia que eu dormi na aula Fiquei com consciência pesada Aí eu acordei assim Onde estava todo mundo dormindo também Porque mano Bagulho chato da porra Aquilo lá É muito chato Tem tanta coisa mais divertida Pra se fazer Então é mais ou menos isso Ó o GP Tovo Também Tá sempre por aí Valeu Isso eu tenho que concordar Estudo igual a trabalho Aí não Ih olha o cara É pra ter conhecimento Pois conheço muita gente aí Que só tem ensino médio Tira mais de 10k O cara lá do Black Dog Começou vendendo na rua E hoje é milionário Não fez faculdade nenhuma Pra saber como vender cachorro quente A dona do Sodiê é a mesma coisa É então exatamente Mas aí que tá São caminhos também Você tem os outros caminhos Que eu acho muito melhor Antigamente a vida era muito melhor Você não tinha que perder tempo Estudando pra poder trabalhar Veja que é um investimento Você tá gastando seu tempo De dinheiro Uma coisa que você não sabe Você vai dar retorno Então tá transformando Mesmo uma atividade Mais simples de trabalho Em um empreendedorismo E é ruim Nossa Vai falar que você gostava Quando você era novo lá Tinha saúde Energia Tudo E ficava gastando seu tempo Indo pra trabalhar de dia Estudando de noite Ficando um caco Cansado Final de semana Sem viver Mano Isso aí é ruim demais Então eu penso assim Se não fosse pela grana Você acha que ia fazer isso aí Fazia nem fundendo Que ia fazer isso aqui Meus dias Fazia isso aí Só pra ganhar dinheiro Sem carregar a força também E é claro A influência cultural Porque se eu fosse hoje Eu estivesse novo Eu ia fazer outras coisas Meu tempo nem É tempo que isso aí não Mas demora pra se desenvolver A consciência dessas coisas Tem certas coisas Não tem jeito Você tem que passar por aquilo Pra ver quanto Que aquilo ali é ruim Se eu estivesse hoje De 17, 18 anos Nunca queria fazer faculdade Mas nem fundendo Eu queria fazer isso aí Eu ia fazer outra coisa Nesse dia Minha juventude Na época que eu tinha saúde Nossa Pelo amor de Deus Ó o Matec por dia falou Eu só tenho ensino médio Comecei faculdade esse ano Em ADS Só pra ver qual que é Tô odiando Quase nada do que vejo No dia a dia Nos últimos 15 anos Fora as explicações confusas E até erradas De alguns professores Muita teoria Mas pouca coisa Aplicava no dia a dia Principalmente se o cara Tá entrando na área agora Os assuntos muitas vezes Já vem bem avançado Eles concluem que Quem tá fazendo faculdade Pra aprender a programar Já sabe toda a base Mas na real As pessoas geralmente Entram sem saber nada E é o que era Pra ser simples Fica complexo O professor fala de SSH Na AWS O sujeito que tá vendo Nem sabe o que é SSH Nem usar uma chave privada E etc Se perde total Você sabe que eu odeio Esses negócios Nossa como era bom Quando era só usuário de senha Duas coisas que o trabalho remoto Peorou a vida A VPN Que é uma merda Você conecta aquilo lá Que negócio cai Aí você tem que ficar Apontou Que aí tem que pegar celular Você tá mexendo Ah eu perguntou Que aí seu celular tá lá Aí você tem que levantar Vai lá Pega o celular Quando você consegue Colocar naquela bosta Você já esqueceu O que você ia fazer E outra coisa É o negócio do kit Com o SSH Nossa que é muito chato Antigamente você só ia lá Põe usuário de senha Salvava a senha E pronto Hoje em dia Você tem que ir lá Gera uma chave Copinha um arquivo Parece um ritual Que você tem que fazer Nossa senhora Eu falo Essa área de segurança Precisa de uma disrupção Muito rápida Porque o jeito Que as coisas estão hoje Tá tão difícil Você ter segurança Que fica aquele cenário Você tem um portão Com 20 trancas lá Aí você fica com preguiça De abrir tudo aquilo Você deixa o seu carro Parado na rua Vem alguém rouba Ou pior Enquanto você tá lá Abrindo aquelas 20 20 trancas Vem o cara Põe a arma Você leva o seu carro Porque é excesso de segurança Sem nenhuma usabilidade Eu já vi algumas iniciativas Tem um aplicativo Chamado Opta Por exemplo Que você consegue verificar Com o seu rosto Mas mesmo assim Você tem que ativar o bluetooth Aí tem que pegar o celular Tinha que ser um negócio Que você não precisasse do celular Só no computador Tem umas formas Você pode instalar o Authenticator Como uma extensão do Chrome E gerar os códigos por ali Tem, mas tem empresa Que proíbe você de fazer isso Aí você tem que Puta merda E aí o negócio cai Ah não É muito chato Mas eu discordo Que você tenha que saber O que é o SSH Isso aí Você não precisa saber Isso aí Você precisa saber Esse comando aqui Você pega esse arquivo aqui Copia pra lá Põe Pronto Você vai conseguir fazer É isso Vamos entender Esse ponto de se aprofundar Que é uma perda de tempo Porque no seu dia a dia Você não precisa saber Explicar o que é o SSH Você não precisa pegar Um arquivo lá Deixa eu digerir De gerar um comando Gerar um arquivo Colocar um item do menu Lá e pronto Tá feito o SSH Então sei lá Até que por dia Continua Tanto por Anician Stepster Como eu disse Mentalidade do brasileiro É médio É foda-se o conhecimento Quero ficar de bobeira Até a aposentadoria chegar Tomando minha cerveja E vendo o mundo passar Brasileiro é muito sem visão O básico do básico E o cara tá feliz Eu aqui faturando 15k Já tô incomodado Que eu quero mais Mas cada um sabe Onde quer chegar Eu quero grana Pelo propósito da liberdade Conhecimento atrai grana Pra quem sabe Usar o conhecimento É, aqui tem duas coisas Aqui tem a questão de gosto Também Eu acho zoado isso aí Eu morei perto de bar Nossa, o cara Chegava no bar Três da tarde Ficava até três da manhã Lá Bebendo Escutando música ruim O ruim é que eu tinha que ouvir As porra das músicas ruins Também junto Mas eu falava Nossa, mano Era uma existência deprimente Coisa de festa De balada Tudo isso eu acho Tão deprimente Bar Nossa, coisa que o brasileiro O que é legal A única coisa que eu gosto Que o brasileiro gosta Também é a praia Eu gosto da praia vazia Você vai pra praia lá No final de semana Tá parecendo uma mistura De bar com balada É um monte de música ruim Tocando um monte de gente Bêbada gritando Aí não dá Mas é um modelo de outra E eu vejo essas paradas Da grana Como uma forma De me dar acesso Sei lá Tem a grana Comprar liberdade Pra ter acesso Na praia Na terça-feira Quando tem ninguém lá Não dá uma paz Ou ir pra locais mais caros Também é uma coisa Que é muito legal Mas de uma maneira De outra Sei lá Eu entendo Isso aqui Que você tá falando Você tá falando Do cerveja Vendo o mundo passar E tal Mas é que o trabalhar Também é foda Trabalhar Você tá trabalhando Não tá nem vendo A vida passar Tudo bem Eu não gosto de álcool Mas a gente pode colocar Aqui a cerveja Como uma coisa agradável O cara tá vivendo a vida Tá fazendo coisas agradáveis Enquanto a vida tá passando Agora o trabalhador Não, o trabalhador Tá trabalhando Estudando Fazendo um monte De coisa chata lá E nem tá vendo A vida passar Eu me lembro bem Dessa época Entrava em automática Já era Aí o GT povo Devolveu Isso amigo Uma coisa é ensinar E outra é prática Existe muita gente Certificada Só sabe teoria Na prática Só faz coisas erradas É igual mecânico mesmo Tem uns aí Que são mecânicos A mesma coisa E aí eu finalizo Comigo falando aqui Que empreender Também é trabalhar Então é mais ou menos isso Vejo conhecimento Trabalho tudo isso Como um meio Mas de fato Vamos falar Que você vai ficar Tomando a cerveja Esperando a aposentadoria E ver a vida passada Que tomar cerveja Não vai dar cerveja Mas eu tirar a cerveja E botar uma praia lá Sentar na praia Ficar vendo o mar ali Enquanto a vida passa Essa é a questão Sendo que a vida É isso Você pensar Compare isso Quem gosta de cerveja Pode comparar Você tomando cerveja Enquanto a sua vida passa Eu na praia Lá vendo o mar Ou dando a minha nadada Dirigindo meu carro Na estrada Enquanto a vida passa Ou você trabalhando Enquanto a vida passa Qual dessas três formas De passar a vida É a mais atraente Eu com certeza Prefiro a praia Prefiro meu carro Na estrada Prefiro olhar o mar Prefiro nadar Mas infelizmente Tem que ter uma dose De trabalho nisso E essa é a questão Também que faz Muita diferença Que as pessoas falam assim Nos anos 80 Todo mundo trabalhava E ninguém tinha burnout Essas coisas É claro O cara não precisava Estudar pra trabalhar Ficava só trabalhando mesmo Não precisava trabalhar E depois estudar E depois também De 50 anos O cara estava aposentado já Pô Assim até eu Né meu filho Agora hoje em dia Você tem que Estudar e trabalhar Tá ligado Quando a CLT Foi criada lá Você propunha Oito horas de trabalho Mas não tinha estudo Hoje em dia Você tem oito horas de trabalho Mas seis horas de estudo Na época de faculdade Depois quando você Fica mais velho Pelo menos uma ou duas horas A mais de estudo Então Cara Isso é muito louco Sendo que as oito horas Devia ser pra essas duas coisas Você trabalhar E você estudar No máximo Muitas horas Porque o estudo também é trabalho Acho que é isso que falta A gente tem esse entendimento Vai ver se na época Nossos avós Nossos pais Se tinha isso aí O cara vai ter que ficar Estudando pra caralho Depois trabalhando Estudando Depois continuar trabalhando Tem que continuar estudando Então Olha veja bem A gente tá trabalhando mais horas Tira aí Joga tudo Por isso que a jornada Trabalho ideal De uma ou duas horas Por dia No máximo Três vezes por semana Pra quê? Pra você ter tempo De estudar Se qualificar Se manter ali Relevante no mercado Agora da forma Que a gente tá fazendo hoje A gente não tá nem vendo A vida passar A época que eu fazia isso aí Não tem lembrança nenhuma Só lembrava Tem uma lembrança muito marcante Que eu tenho Que era a tristeza profunda Quando eu tocava O despertador todo dia Tava frio Eu tinha que acordar Pra ir trabalhar E a outra Era o final de semana Que eu ficava deitado Não conseguia fazer nada Mas isso eu nem lembro Não lembro assim Que eu ficava fazendo isso Eu lembro que eu fazia isso Mas não me lembro de um dia ali Segunda a sexta Nossa Passava em branco total Sempre aquela ansiedade De chegar logo No final de semana E tudo mais É uma vida aqui Isso aí É uma forma muito pior De ver a vida passar Do que ficar tomando uma cerveja Eu não gosto de cerveja Pra mim É tão ruim quanto Trabalhar e tomar cerveja Mas comparando com atividades Que eu gosto Forma muito melhor De ver a vida passar Tá ligado? E mano Falando nesse assunto Fica nesse card aqui Vamos falar um pouco mais Desse tema Tão carente Na nossa mentalidade hoje Atividade meia Atividade fim A gente tá confundindo muito As atividades meia Estudo pra trabalhar Trabalho pra ganhar dinheiro Dinheiro pra comprar alguma coisa É essa coisa pra você fazer A gente tá muito no meio do caminho A gente tá esquecendo do fim Do objetivo final E quando você Põe essa distinção mais clara Na sua mentalidade Você tem muito mais facilidade Pra poder Encontrar os atares E chegar logo No que interessa Beleza? Então clica no card Chega mais Que eu tô te esperando Nesse vídeo aqui